Então, voltando, então esses valores, né, esses valores aqui, eles influenciaram bastante na produção da época. E vão sim estar expresso, né, na produção, já que influenciar está expresso, beleza? E as influências, né, como eu já falei pra vocês, é um período em que o que se produziu, pessoal, não sumiu. De 1500 até agora, até o século XX, início do século XX, tudo que foi produzido não sumiu não. Então, por essa razão, é que houve esse conflito aí, né, como eu disse pra vocês, alguns conflitos mesmo internos, né, dentro da literatura. Então, só lembrando que não, não sumiu. A literatura que foi produzida até então não sumiu. E teve esses dois, esses dois grandes grupos aí que até em um momento, né, em dado momento, eles se chocaram, se degladiaram, se, digamos assim, não se entenderam. Que é os passadichas, né, os conservadores, os grupos conservadores que não querem mudança, não precisa mudar, não pode mudar assim radicalmente. Porque o que foi feito até agora vai ser esquecido, vai ser deixado pra trás, vai ser o quê? É como se nós não tivéssemos tido literatura, não. Teve esse grupo, né, esse grupo com essa preocupação. Então, a preocupação desse grupo passadista era que, se com essas mudanças, né, com esse novo, esse novo formato de literatura, que estava por vir, né, estava sendo implantado, começando naquele momento, O grande medo desse grupo era que tudo que foi produzido até então fosse esquecido, né, Então, existia esse receio desses grupos passadistas. Porém, apareceu aqui o grupo inovador, que é o pré-modernismo propriamente dito. Esses grupos inovadores, eles chegavam, como o próprio nome diz, pra renovar. É o grupo renovador, então, é pra inovar, vamos fazer diferente. Mas eles eram bem claros, né, a preocupação desse primeiro grupo aqui, ó, que esquecesse, eu esqueci a literatura que já tinha sido produzida no Brasil até então. Mas, o grupo renovador e inovador da época, eles diziam assim, não, ninguém vai esquecer. Foi produzido, tá registrado, tá lindo, maravilhoso, tá. Mas, vamos deixar guardadinho ali, vamos começar um novo período literário. Então, não é que vai esquecer. Apenas nós não vamos mais utilizá-los, né, como vinha sendo utilizado. Uma escola trazia de outro, outra escola trazia de outro. Aqui não, aqui vai inovar. Mas, vai continuar existindo o parnasianismo, o barroco, o arcadismo, o realismo, o surrealismo, a questão mais voltada para o romantismo. Então, vai existir. Não vai sumir, até porque não tem como sumir. Isso aí é uma produção do Brasil que teve, existiu essa produção e ela vai existir. Então, houve esse choque, né, de início desses dois grupos, né, O grupo passadista, com essa preocupação de sumir a literatura feita até então. E esse grupo renovador, que queria renovar, né, queria inovar, queria trazer novidades, não só na literatura, mas em todas as artes, né. Mas, com essa preocupação, né, que não vai esquecer. E não tem como esquecer, né. Até porque eu falei no início da aula que, mesmo aqui no Prêmio Modernismo, ainda vamos ver algumas influências, né, lá do século passado, da última escola literária. Então, vai ter, existe. Existe esse conflito. Reflete o momento. Conflito, pessoal. Era o momento que o Brasil passava por conflitos, por disputas, né, por revoltas. Então, os conflitos antes existem. E venhamos e convenhamos, galerinha. Quando você vai implantar o novo, você vai criar, teoricamente, desconforto nas pessoas. Então, é como se as pessoas fossem saídas da zona de conforto. Como eu disse, a gente irá se aprofundar lá na Semana de Arte Moderna, em 1922, mas vocês, eu vou adiantando. Essas mudanças, elas não foram aceitas assim, lindas, maravilhosamente, não. Ela passou por um processo de, digamos assim, árduo. Um processo que machucou muitos desses atores, muitos dessas obras, muitas dessas músicas foram vaiadas, foram reboladas coisas, né, nos artistas que se apresentaram na Semana de Arte Moderna. Foi. É o novo, é o inovador, é o renovador. Então, esses grupos passadistas, eles... É como o da gente. A gente está acostumado à nossa zona de conforto. Quando é preciso se mexer e sair da zona de conforto, a gente se sente o quê? Desconfortável, se sente inseguro. Exatamente o que acontecia com esses grupos passadistas. Eles estavam vendo que estava começando a sair da zona de conforto deles. Então, era algo novo, era revolucionário. O medo, até então, que, teoricamente, ele é um medo até que explicável, né, porque era tão novidade, tão novidade, que poderia ter, sim, cair no esquecimento mesmo e fingir que não existiu. Mas isso não aconteceu. A gente sabe que isso não aconteceu. Revolucionou completamente, mas isso não aconteceu. Até hoje, todos que fizeram a literatura, desde lá de 1500 até os anos, né, agora, de hoje, 2020, todos que fizeram essa literatura, teve a sua importância. Cada escola teve a sua importância. Cada momento histórico teve a sua importância. Então, a gente traz herda desses momentos históricos, herda dessas escolas literárias, muitas coisas, para o nosso dia a dia, para a nossa literatura, sempre aprendendo. Então, existia esse medo? Existia. Mas não se concretizou, né? Esse medo de esquecer tudo. Não, existe, sim. Agora, a proposta dos renovadores era, beleza, tá linda, maravilhosa, existiu, foi feita, pronto. Ninguém vai esquecer, não. É como só guardar essa gavetinha ali. Guarda aí, deixa aí que a gente vai começar aqui, trilhar o novo caminho, completamente diferente dos que nós vínhamos trilhando. Trilhando, beleza? Então, essas são as influências, essas duas influências que eu falei para vocês. Vamos lá. As características do pré-modernismo. Se tem uma, como eu disse lá no início da aula, né? Se tem uma que poderia, né? Poderia até dizer assim, não, pronto, é escola literária porque o realismo está presente. Se tem uma que poderia acontecer, era essa. Mas, infelizmente, o regionalismo não está presente em todos os autores, em todas as obras. Não está presente. Então, por esse motivo, vou bater na tecla de novo, o pré-modernismo não é escola, é um período da história, um período de adaptação, um período de transição. Exatamente por esse motivo. Por não conter uma característica que seja peculiar em todas as obras. Então, se você pegar uma escola literária, você vai encontrar características que estão presentes em todas as obras daquela escola. E aqui eu não vou ter. Por isso que eu não tenho uma escola literária no pré-modernismo. Beleza? Mas, as características estão aí e nós iremos a fundo em cada uma delas, discutir cada uma delas, para a gente entender mais ou menos como será o perfil dos nossos autores, que eu venho falando aqui, que são autores conhecidos. E quando a gente começar a falar deles, você vai, na sua memória, vai dizer, conheço, já vi alguma coisa, já vi um poema, já vi algo, já vi. Então, você vai lembrá-los até ter utilizado uma frase, um trecho de um poema, de uma poesia, de um romance. Beleza? Então, essas são as características. Começando pelo regionalismo.